Ele que está conosco nesse momento, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, aqui estou. Deixa eu colocar no computador aqui, só um minutinho. Bom, gente, sei que esta hora é uma hora bem bacana para vocês, para mim, para nós. Só um minutinho. Eu sei que todos vocês aí, que acompanham o meu canal. Peraí, só um minutinho. Estou ajeitando o computador aqui. Oi, pai. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei da hora que você vai nos ver. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe, Deus abençoe mesmo a todos vocês, que vão estar com nós nesse momento. Só um minutinho. Estou ajeitando o computador aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, gente. Sapopemba, um bom abraço aí para Sapopemba. Meu filho, Marquinhos, mora aí nos arredores de Sapopemba. Obrigado. Estou ajeitando o computador aqui, gente. Só um minutinho. Mais um minutinho. Estou ajeitando o computador aqui. Obrigado, obrigado, Marquinhos. Estou ajeitando o computador aqui, mas está difícil. Peraí. Bom, gente. Vamos começar essa live. Ainda não consegui colocar o computador aqui, mas estou tentando. Deixa eu ver. Sei que todos que acompanham esse canal... Vamos ver se eu consigo agora. Todos que me acompanham nesse canal... É... Estou tentando aqui, mas está difícil de eu... De eu colocar aqui. Pera só um minutinho. Deixa eu ver aqui. O computador aqui está... Está difícil de eu colocar no computador aqui. Até eu vou... Até eu vou... Ver aqui... Só um minutinho. Estou meio enrolado aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... É... Está difícil de eu colocar no computador aqui. Parece que não quer... Realmente... Não quer entrar aqui. Bom, gente... Bom, gente... Uma boa noite para vocês... Sei que... É tudo muito difícil para nós... Vou tentar mais uma vez aqui para ver se eu consigo... Vou tentar entrar aqui no computador, mas está difícil. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Mas ele não quer... Colaborar comigo aqui... Não tem jeito... Bom... Não tem jeito... Ele não quer colaborar comigo aqui... Então vai ficar... Realmente... Sem... Usar o computador... Então vamos aqui... Eu vou deitar aqui... Que eu estou em casa... Estou tranquilo... Sossegado... Obrigado... Boa noite para vocês... Bom... Vamos lá... Eu entro nessa live aqui... Para poder ajudar vocês aí... Eu sei que um dia vocês vão me ver... Muito obrigado... Boa noite... Boa noite a todos... Beleza... Sei que... Todo mundo que vai trabalhar com... Com refrigeração... Não é... Tem uma baita dificuldade... Para poder consertar a geladeira... Beleza... Então vamos lá... Vamos... Vamos ser... É... Bem efetivo nessa live aqui... Tá... Então eu sei que... Muitos dos... Que aí consertam a geladeira... Pode estar aí... Nesse momento... É... Me escutando... Como também... Todos que trabalham com refrigeração... Tem suas maneiras de trabalhar... Beleza... Esse canal aqui... Eu tenho ele... É... Embora vocês não... Os que não sabem... Né... Em 92... Eu parei de trabalhar com geladeira... E dei uma aposentada... Beleza... Voltei a trabalhar com refrigeração aqui em Itanhaém... Em 2023... Em 2019... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Uma loja... Oficina... Eu tinha... É... Escola... E tudo mais... Sobre refrigeração... Cansei porque... Fui pegando uma idade... E não aguentei... Prosseguir na profissão... Pelo fato de eu... Na época... Trabalhar com parte comercial... Beleza... Resolvi então... É... Voltar... Trabalhar com refrigeração... Porque eu vi as dificuldades que as pessoas tinham... De... Consertar sua geladeira aqui em Itanhaém... Como eu já estive aqui no passado... Próximo a Itanhaém... Em Peruíbe... E resolvi novamente... É... Trabalhar no Rambo... Como eu já tenho... É... Um conhecimento... Vasto... Na... Na antiguidade... No primórdio... Né... Então eu voltei para poder ajudar esse povão sofrido aí... Que realmente... Precisa... De saber... Beleza... Como... Autoridade é uma coisa... E o passado é outra coisa... Então eu aproveitei... O ensejo de ter o canal já no Youtube... E mostrar para vocês... Aquilo que eu fiz... E aprendi... E continuo agora executando... Um ano de canal... Então... Até então... Agradeço muito... Já estou com mais de 4 mil inscritos... Em apenas um ano de canal... E... Visto por mais de 60 países... Como eu já mostrei para vocês aí... De forma que é um canal expressivo... Um canal que é apoiado... Pelo Prenta Terra... Beleza... Então eu estou indo muito bem no canal... E o povo está adorando... E gostando... E aprendendo... Beleza... Bom... Iniciando aí... O que importa para nós... Nesse momento... Vamos lá... É... Para início de... 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 De conhecimento... Não é... Eu creio que vocês todos... Terão muita dificuldade... Para iniciar... O trabalho de refrigeração... Porque refrigeração... É um trabalho muito respeitado... Mas é um trabalho muito difícil de ser executado... Por esse motivo... É um trabalho que... Todo mundo cobra um preço... É... É... Razoável... Pelo seu trabalho... E realmente... Poucos podem estar pagando o trabalho do bom técnico... Que cobra realmente... O preço certo... Beleza... Todo começo a pessoa cobra barato... Para poder aprender... Ter freguês... E tudo mais... Mas... É onde que cai o grande erro... Porque... Na verdade... A pessoa tem que aprender... Primeiro... Para depois... Se jogar... É... No... No ramo... E trabalhar... Por contas... Próprias... Mas enfim... Como... Oportunidades... É... São poucos que dão... E poucas pessoas... Podem estar... É... Trabalhando com refrigeração... É... Com alguém que conheça... Para ganhar o seu empenho... Né... Ganhar seu conhecimento... E a pessoa... Naturalmente... Pelo... Em... Empeio... Dele próprio... Ele usa aí o tubo... Para poder ter conhecimento... E vai se lançando na praça... Aonde que é errado... Porque... Na verdade... Precisa de muita experiência... Para assumir uma posição de técnico de refrigeração... Mas... De outra forma... Aqueles que tem coragem... Vai se lançando... Até se debatendo aí... Para poder aprender... Até então... Vai tendo muito problema... Vai tendo muito retorno... Vai... Vai queimando... Né... O seu nome... Logo no início de sua carreira... E... Mas... Graças a YouTube... Ele vai conseguindo... Ter um empenho... E vai conseguindo aprender... Com mais rapidez... Do que antigamente... Beleza... Bom... Ponto... Ponto... Então... É... Para se iniciar... O trabalho de refrigeração... Primeiramente... Você tem que estar... É... Preparado para... Todas as atitudes... Do cliente... Que virá... É... Com o passar dos dias... E os clientela... Você vai adquirindo... Pouco a pouco... Beleza... Então... Para quem vai começar... Eu vou dar a primeira dica do... De Marcos Mestre... Para aqueles que vão iniciar... Você tem que... É... Procurar... É... Consertar... Primeiro... É... Em sua loja... Em sua casa... Em sua oficina... Que... Que lá você tenha... Né... Os tipos de conserto... Que você já executa... É... Aí... Em seu local de trabalho... Beleza... O que vocês... Como vocês tem que fazer... Vocês tem que adquirir... É... Geladeiras... Né... Hoje é muito fácil... Comprar geladeira usada... Você adquire no Ferro Velho... Por exemplo... Você adquire com as suas vizinhanças... Beleza... Aqueles carrinheiros... Né... Que ganham muito geladeira... Por aí... E... E na verdade... São eles... Que... 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 Que reter... Né... Que... 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 Consegue ter... Geladeiras usadas... Em bom estado... Então... Você compra dos carrinheiros... Que você compra no Ferro Velho... Você compra dos seus vizinhos... E aí vai... O que você deve fazer... Levar esses... Esses equipamentos... Para um lugar... Que seja sua casa... Que seja no seu quintal... Que seja numa oficina mesmo... Certo... E começa ali a... A praticar gente... Isso é... Isso é de suma importância... Começa assim... É... Levar... Levar... Levar esses equipamentos... E começar a desmontá-lo... Consertar... E procurar... E procurar... É... Se instruir... No meu canal... Em outros canais também... O máximo que pode... Consertar... Várias... Vários equipamentos... Não é... É... Tanto... Tanto freezer... Como geladeira doméstica... Como... Como... Com o bebedouro... É... É... Praticar... Essa que é a grande verdade... A prática é tudo na nossa vida... Então... É... Praticando que se consegue chegar... A um empenho bem legal... Tá certo... Bom... Ponto... Então... Para você conseguir... É... Um bom início... Primeiramente... Lógico... Como eu já disse... Você vai adquirir... A serramenta... Primordial... Necessária... Que não... Não tem jeito... Você vai ter que gastar um pouquinho... E esse canal é para isso... Para que você possa iniciar... O seu trabalho... Sem gastar muito dinheiro... Certo gente... Obrigado... A Laí... A Laí Júnior... Ok... Oi... Obrigado... Obrigado... A Laí... Obrigado... Deus abençoe sempre... Então... Esse canal... É exatamente para isso... Porque os canais que aí eu vejo... Né... Na atualidade... É... Invoca que você compre... Tantas da serramenta... Tantas delas... E não mostra a prática... Né... Como... Como... Como é possível... É praticar... E... E... Conseguir executar... Não é... É... Um trabalho com pouca ferramenta... E esse canal é para isso... Para que você possa iniciar... Começar... Gastando pouco dinheiro... Beleza... Bom... Primeiro... Você vai ter que assistir... Os vídeos... É... Do meu canal aí... Se você quiser ter uma prática... E também conhecer... Como se conserta a geladeira... Sem muita... Sem muita... Sem muita... Frescura... Vamos dizer assim... Sem muito equipamento... Certo? É... Do... Do meio prático... Prático e correto... Porque é a prática que conserta... A teoria não conserta nada... Absolutamente nada... É na prática que você vai realmente... É... Se estabelecer... No meio... Do... Do... Do trabalho... Né... De refrigeração... Beleza? Pois bem... Então vamos começar... Com as dicas que eu realmente... Vou dar a vocês... Bom... Para se consertar uma geladeira... Você logicamente tem que fazer um orçamento... Beleza? Isso é primordial... Após você praticar bastante aí... Antes de se lançar... É... É... No ramo... Não é? Antes de se lançar para trabalhar... Para efetivamente... É... É... Cobrar o trabalho... Você tem que... Praticar bastante e aprender... Certo? Então vamos lá... Para você... É... Examinar uma geladeira... Logicamente... O motor tem que estar em funcionamento... Correto? Primeira coisa é se lançar... Para ver se o motor está em funcionamento... Beleza? Se ele tiver o seu relé... Tiver o seu protetor térmico... Ou até mesmo... Ou capacitor... Então... Você vai ver se... Realmente... Essa geladeira está funcionando no motor... Estando funcionando o motor... É... Possivelmente... Já é um bom caminho... Você está com o motor funcionando... Certo? Se ele está com o relé... Capacitor... Ou mesmo que não estiver com o capacitor... Estiver só com o seu protetor e relé... Ele estiver em funcionamento... Ele estiver o motor... Andando... Certo? Em funcionamento... Mostra que... O... O... A parte elétrica do motor... Está perfeita... Certo? Está em funcionamento... A parte elétrica está em funcionamento... Ponto... Ele estando em funcionamento... O motor elétrico... É... Você vai para a segunda etapa... Você pode... Também... Trabalhar com o motor direto... Certo? Como assim? É... Porque... Geladirias hoje tem placas... Né? Tem placas... Tem sensor... Tem resistência... Tem um bocado de... De... De peças elétricas e eletrônicas... Beleza? Então você pode... Anular tudo isso aí... E ligar o motor direto... Você usa um cabo... E aí você liga só... O motocompressor... Beleza? Para você poder fazer carga de gás... Que é o mais difícil... Você fazer... Executar carga de gás... E fazer funcionar a parte mecânica... A parte elétrica... A gente... É troca de peça... Né? Você troca uma placa... Você troca um sensor... Você troca uma resistência... Isso você aprende com facilidade... Aí nos canais aí... Todo mundo ensina a parte elétrica... Né? Parte mecânica... Que é o meu forte... Certo? Que é o que é mais complicado... Para você poder aprender... Então aí não é troca de peça... Aí é bem mais difícil... Você pôr a giradeira... Para funcionar... Beleza? Então essa é a parte mais difícil... Que tem... É a parte mecânica... Pois bem... Na parte mecânica... Estando o motor funcionando... Então vamos lá para o conserto... Do... 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 Da... Da efetivação... Da parte que gela... Que é a parte que gela... A parte que realmente funciona... Na geladeira... É a parte mecânica... Por quê? Uma geladeira que você liga direto... Ela... Ela vai gelar... Funcionar... Automaticamente... Ela pode até congelar... Né? Se for duas portas... Congelar a parte de baixo... E a parte de cima... Ela é ligada direta... Certo? O que que vai acontecer? A parte... A parte... É... Elétrica... Elétrica e eletrônica... Que é o termostato... Ou sensores de liga e desliga da geladeira... É só controle da refrigeração... Para que ela não venha congelar... Beleza? Bom... Parte mecânica... Então vamos lá para a parte mecânica... A parte mecânica... Sucede no quê? Compressor... Motocompressor... Beleza? Capilar... Condensador... Evaporador... São três peças essenciais para a geladeira... Evaporador... Condensador... E motocompressor... Tá certo? Essas são as partes que compõem a geladeira... Capilar... Gente... Capilar... É... Na geladeira doméstica... É... No que eu estou falando... O capilar... É aquele caninho fininho... Que ele... Que ele pega do condensador... Beleza? Da saída do condensador... E... E passa pelo filtro... O filtro... O que é o filtro? É... Ele vai filtrar... É... As impurezas que tem... No... No... Dentro do... Dos canos... Dentro dos canos de evaporação... E do cano de condensação... O filtro passa pelo filtro... E o filtro vai apenas... É... 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 Reter... É... Reter a sujeira... Que é exatamente a sujeira que contém no óleo... No óleo do compressor... Que é arrastado... Né? O óleo é arrastado... Justamente... Juntamente com o gás... Né? Com o refrigerante... Ele é arrastado no sistema... E leva aquele óleo... Para cima e para baixo... E vai arrastando... Um pouquinho do óleo... Não é tudo não gente... Um pouquinho do óleo é arrastado... Continualmente... Pelo refrigerante... Beleza? E passa pelo capilar... Passa pelo evaporador... Passa pelo condensador... Beleza? E o filtro é exatamente para isso... É um rim... É um rim do... Da geladeira... Passando por ali... Ele vai reter a... As suas impurezas no filtro... E... A sujeira... Principalmente... E umidade... Se tiver... Alguma umidade... Pela abertura do compressor... Quando o compressor vem de fábrica... Ele não contém umidade... A umidade só se contém... Quando há um micro vazamento... Que o gás se acaba... Aí entra... Pelaquele furinho... Do micro vazamento... Ou furo de faca... Ou uma quebra de soda... Então aí... Adentra a umidade... O ar... O ar... O oxigênio... Entra dentro... E... E... Forma-se... Aquela umidade na geladeira... E ela retém no filtro... Tá? 90% do problema... Ou até mais de 90%... É o filtro... Então você tem que arrancar o filtro... Trocar o filtro... Porque ele geralmente... É o causador do problema... É o retentor... O retentor da sujeira... E é onde... Que toda a geladeira... A partir do momento que você abre... Qualquer equipamento de refrigeração... Você tem pura obrigação de trocar o filtro... Toda a manutenção de geladeira... Você tem a obrigação de trocar o filtro... Tá bom, gente? Então... Geralmente... Ou... Praticamente... Toda a geladeira... Você vai achar no filtro... O problema da sua geladeira... Por exemplo... Você abrindo o filtro... Você vai encontrar... A sílica... Hoje tem sílica dentro dos filtros... Antigamente também... Tinha... Tinha sílica... Mas... Só em filtro de balcão... Balcão de câmara... São filtros... Maiores do que esses de geladeira doméstica... Tinha na época... Filtros... Mas... Sem sílica... Sem sílica... Filtro seco... Só com as telinhas... Para segurar as impurezas... Depois que veio... A sílica dentro dos filtros... Beleza? Aí... Por passando o tempo... Inventaram a sílica dentro dos filtros... Beleza? Então... Agora... Você abrindo um filtro... Você vai identificar... A maior parte do problema da geladeira... Estando o compressor funcionando... Se ele tiver parado... Aí não tem como você fazer o orçamento... Aí só após a troca do... Motocompressor... Não há outra alternativa... Beleza? Pois bem... Então... Você encontrando... As impurezas no filtro... Na telinha do filtro... Ou... Na sílica... Na sílica que... Contém... Contém dentro do filtro... Você vai encontrar... Se as sílicas estão brancas... Se elas estão... É... É... Marronzinhas... Ou se elas estão até pretas... Se elas estiverem pretas... Então... Isso mostra... Que o equipamento está totalmente contaminado... Né... Aí você sim... Precisa até fazer uma limpeza... No sistema... Certo? Com... Aí... Aí... Aí é para ir... Que é um produto para... Fazer a limpeza no sistema... Como eu faço a limpeza no sistema? Bom... Vamos lá... Nessa live eu vou dar algumas dicas... E as outras lives eu vou estar ensinando... Também... É... Mais sobre o conceito de geladeira... Certo? Você encontrando no filtro a sílica preta... Você vai encontrar também ferrugem... Ferrugem... É gente... Ferrugem... Dentro do filtro... Tá? Esse ferrugem vai dizer para você... Que está muito sujo o condensador... Que é onde... É onde cria o ferrugem... Por quê? Porque no congelador... É de alumínio... Correto? Nos canos de retorno... Também de alumínio... No condensador é ferro... Tá? Então geralmente ele enferruja dentro do ferro... Concorda? E além de... Além de... Também... Com a compressão... É... Dentro do compressor... Que o bate e volta dos seus pistões... Também... Vai arrancando os pedacinhos de alumínio... De dentro do equipamento... Dentro da camisa... Aonde bate os seus pistões... Então... Essa... 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 Essas... Poeirinha... Né? Que vai saindo devagarmente... De dentro do compressor... Ele vai circulando até o filtro... Certo? No circular... De tanto ele bater no óleo também... Que vai ficando sujo... E... Ele vai ficando também... É... Numa cor escura... E vai ficando tudo dentro do filtro... Tá certo? Então de forma que... Estando a sílica preta... Você vai ter que fazer uma limpeza no sistema... Obrigatoriamente... Você fazendo a limpeza no condensador... Fazendo uma limpeza no evaporador... Você vai eliminar... 100% da sujeira... Beleza? Mas... Tem um porém... Você tá bem... É... Se puder... Né? Eu digo se puder... Porque depende da sua região... Se tem peças... Se você tem... É... Condições... Se passa correio... Né? Que dependendo do local... Você tá numa via rural aí... E as vezes... Você não tem condições... De ter tudo na mão... Né? E até o correio... Passar em sua porta... Mas... Importante seria... Você também... Trocar o óleo... Do equipamento... Fazer a limpeza no sistema... E trocar... O óleo... Do motocompressor... Tirar esse óleo... E pôr um óleo... Novinho... Tá bom gente? Aí sim... Aí é... Aí já... O produto vai ficar... Zeradinho... Beleza? Bom... De certa forma... Você tem que ter um compressor... É... Com compressão... Certo? Isso aí a gente ensina no canal... Muita gente ensina... Da maneira correta... Você tem que ter... Uma boa compressão... No seu motor... Tá? Isso você faz com... 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 Com o manômetro de alta pressão... E verifica no manômetro se... Você já... Não... Não testar o motor... A alta compressão... Você vai ver se o manômetro... Ele... Ele levanta... voo rapidinho o seu ponteiro e chega lá aos 400 PSI com rapidez, ele chegando com rapidez aos 300 a 400, você não vai estar quebrando o seu manômetro, ele chega até 500 PSI, certo? E então você vai ver que quando ele reage com rapidez, a compressão do seu motocompressor está ótima, tá bom? Mesmo porque com a prática você pondo o dedo na alta pressão, você vai notar que você não consegue segurar alta pressão com o dedo, você não conseguindo segurar com o dedo alta pressão, já mostra que a pressão está boa, isso é prática, né gente? Sem usar instrumento, certo? Beleza? Bom, a partir do momento que você sabe que o compressor está bom, você vai para a carga de gás, você fez a limpeza no sistema, bonitinho, beleza? Fez a limpeza? E aí você vai trocar o filtro, tá? Não esqueça, todo o capilar, quando você for cortar todo o capilar, pode ser qual medida for, principalmente de R600, que é muito fininho, mas muito fininho mesmo, ele é 0,28, 0,26, né? Ele é bem fininho, né? Então, o orofício dele é sempre bom você usar uma agulha, tá? Isso aí ninguém faz dessa maneira atualmente. Corta-se o capilar de uma certa maneira e lança no filtro sem desobstruir as arestas, as rebarbas que faz na hora do corte do capilar, né? Que de qualquer forma você tem que cortar o capilar de alguma forma, tá? Então, você sempre use uma agulha para tirar as rebarbas, para tirar as rebarbas do capilar. Não esqueça, aprenda com o Marcos Mestre. Isso é invenção e muita prática que eu tive na vida, né? E que tenho, que me diz que ela fica sempre uma rebarbinha dentro do capilar. Então, é bom você sempre usar uma agulha para tirar a rebarbinha do capilar, para que ele fique totalmente desobstruído, ele fica totalmente pelo seu valor circular dentro do seu capilar e não injete, né? Não passe por ali menos refrigerante, que é o gás da geladeira. Beleza? Esse é um ponto importante para que dê tudo certinho. Beleza? Outra coisa também, você tem que praticar, é onde todo técnico tem que praticar muito, soldar, gente. A soda, em primeiro lugar, a soda de refrigeração é uma soda de raio-x. Não pode deixar micro vazamento de jeito nenhum na soda. Não pode ser uma soda freia que deixe vazando alguma coisinha mínima que ficar pronto. A geladeira vai dar o retorno, porque o gás vai vazar continuamente, aos pouquinhos, e a soda é uma da parte mais difícil, é uma da parte mais difícil que tem para se consertar a geladeira. Por esse motivo, você tem que praticar bastante a soda, certo, gente? Mas muito. Você tem que praticar muito a soda, tá? Mas para isso, eu ensino diversas maneiras para você já ir colocando a carga de gás, vamos dizer, já ir efetuando a carga de gás, na verdade, efetuando o término das ligações para efetuar a carga do gás. Mas você já vai testando. Um exemplo. Vamos lá. Um motocompressor seria mais difícil para trocar, porque ele tem três sodas fulminantes, né? Que é a carga, onde você vai executar a carga do gás, você vai ter o retorno, que é a sucção, e você vai ter a alta pressão, que é onde bombeia o refrigerante, beleza? De forma que são três sodas complicadas para fazer, mas eu ensino aí no canal como é que se faz as três sodas mais fulminantes que tem para consertar a geladeira. Mas, de certa forma, vamos falar do filtro. Então, você para trocar um filtro, vamos dizer assim, é muito fácil você ir fazendo e testando. Eu mostro no canal como que se executa a troca do filtro, e você já vai testando passo a passo. Cada soda que você executar, você já vai testando o vazamento. Um exemplo. Você vai soldar o filtro no condensador. Então, você vai executar a soda no cano de 3 quartos. O filtro tem o quê? Tem sua entrada com cano de 3 quartos e sua saída de 3 16, aonde você liga o capilar, correto? Então, você faz a soda, conforme eu ensino para vocês aí, não esqueça, soldar ferro com cobre é a parte mais difícil de soldar, tá certo? Mas eu ensino muito aí a passar o fluxo, não é? O fluxo é não na ponta do tubo que você vai ligar do condensador para você ligar o filtro. Na ponta não, você passa dos, vamos dizer assim, dos 5 a 10 milímetros, não é? Sem o fluxo. E passa o fluxo dali para trás, né? Na ponta do tubo de ferro não se passa o fluxo. Por quê? Porque na hora de você engatar o filtro e aquecer e pôr o foscope, que é a soda, a vareta, né? Aí você vai derreter ela e ela vai chupar para dentro do cano de 3, de 1 quarto, que liga o condensador no filtro. Aí você tem que ter a prática de soda para que esse fluxo possa puxar o foscope, que é a soda, para fazer o seu ligamento, para ele puxar para dentro do tubo, alguns milímetros, certo? Para que ele fique um anel, um anel dentro do tubo. Ele, você passando com essa prática a ter, ele vai fazer um anel dentro do tubo, entre tubo, entre tubo, o de dentro e o de fora, ele vai fazer um anel dentro dele. Esse anel dentro do tubo vai dar para você uma ótima soda, certo? Depois você termina por fora, soldando por fora esse tubo, né? Depois de você fazer esse anel. A hora que você conseguir executar esse anel de soda no tubo, não vai dar problema de vazamento, não vai dar problema de trinca, não vai trincar nunca a tua soda, certo? E não vai dar entupimento também, porque não pode dar entupimento, certo? Beleza? Obrigado, Marquinho. Obrigado, Alaer. Juniu. Obrigado, obrigado mesmo. Então, aí não vai ter esse problema de trincar nem nada, certo? Esse é um problema de soda, certo, gente? Outra coisa sobre soda. O pé do compressor, o pequeno tubo que eles deixam, a fábrica deixa, é tão pequeno que você fica com dificuldade de ali soldar e de poder conectar aquele pedacinho tão pequeno no equipamento, tá bom, gente? Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem pôr uma lata, né? Pôr um aparo ali próximo ao compressor, engatado num pedacinho de tubo que tem no compressor pra você emendar, sempre aparando o motor, sempre protegendo o motor para não sofrer aquecimento na hora de você soldar, porque ali você vai ter que encabecer aquela ponta e aquela ponta vai esquentar o moto pra pessoa que não tem outro jeito, né? Aí você pode usar um pano molhado, vamos dizer, ou até um pano emergido, líquido do próprio refrigerante, líquido, gente, não é o gás, você vira o tambor do refrigerante de ponta cabeça, põe um pano naquela situação, naquelas emediações da onde você vai soldar do compressor e pode injetar o líquido pra que o pano fique gelado. Agora, se você não quiser gastar o gás, você pode umedecer o pano e pôr um pano molhado em cima do compressor e pôr uma lata, né? Uma lata ali, embutida ali pra proteger o compressor, pra você poder aquecer aquele tubinho do compressor, certo? Pra que ele não venha a esquentar, a danificar o motocompressor, certo? Até mesmo aquecer o óleo que tá lá dentro e comprometer o óleo do próprio compressor. Isso é muito importante também, proteger o motor na hora de soldar os toquinhos, né? Os toquinhos de cano que eles deixam, infelizmente, não aprenderam até hoje a fabricar compressor, o motocompressor e faz aquela pontinha muito pequenininha, o que complica e às vezes até que danifica o motocompressor. De forma que, tanto é que eles estão andando pra trás, que há pouco tempo atrás, né? É uma lei de 2021 que deram o direito das fábricas darem só três meses de garantia do motocompressor novinho, certo? Uma muita vergonha pra eles, tá certo? Deveriam de estar aprimorando e não dar um ano, como era na antiguidade, né? Não é muito aluno lá atrás. Essa lei é de 2021, né? Pros caras só poderem dar três meses de garantia do motocompressor, coisa que eu reprovo. Reprovo mesmo. Deveriam de dar dois anos, ao invés de um ano, que era antigamente, com a evolução deveriam de dar dois anos. Não ter a covardia de dar três meses um motocompressor, que caro é, três meses só de garantia. É uma vergonha para as fábricas, beleza? Bom, então, automaticamente você tem que fazer o teste também, beleza gente? Muitas das coisas eu vou falar nas outras lives também sobre geladeira, certo? Agora, uma coisa que vocês tem que fazer, aprender a fazer, e não há outro jeito, certo gente? Não há outra maneira. Eu não conheço outra maneira de saber se o capilar está entupido ou não, tá? No dia de hoje tem o S39, que é o que eu uso, né? Antigamente tinha álcool metílico, que já vinha marcado álcool metílico. Tinha também o Draison, né? Que a gente usou muito tempo também, o Draison, que ele afeta a parte elétrica. Ele é uma química muito poderosa, muito forte, para tirar a umidade, tá bom? É coisa que é até proibido no dia de hoje, ainda se encontra, né? Se encontra por aí sim. Mas eu não aconselho a usar o Draison não, tá bom? Você usa o S39, que eu tenho usado constantemente. E vejo que é um álcool, né? Na verdade, creio. Então, ele é bem fraquinho, né? Tá bom? Então, ele não vai agredir o compressor, não. Tá? Então, você usa uma meia tampinha para identificar se o compressor, se o capilar está realmente desentupido. E se realmente o lado da baixa está desobstruído totalmente, o lado da baixa. Pelo capilar, você vai identificar, dali até o retorno, se realmente está desentupido, se há desobstrução até no compressor. Que é o quê? Que compõe o capilar, o evaporador, o cano de retorno, certo? E a dádiva, né? Da parte de baixa do motocompressor. Então, automaticamente, ele vai sugar e vai mostrar para você que está totalmente desentupido o lado da baixa. Beleza? Isso é muito importante, porque tem capilares que está entupido. E aí, se você não fizer esse teste de capilar, você vai acabar montando tudo, pondo gás, gastando tempo e gastando dinheiro. E não sabendo aonde está o defeito. Beleza? Para isso, você vai assistir nossos vídeos e aprendendo. Beleza? Eu vou fechar com uma hora de duração cada live. E assim que for possível, eu estarei ensinando vocês mais um pouco em cada live. Beleza? De forma que essa é uma parte importantíssima para você poder consertar a geladeira. Vamos lá. Bom, ponto. Já mostrei o que você pode fazer com o capilar, o que você pode fazer para testar o motocompressor, que é a compressão dele. O que você deve fazer de primeira mão é pôr o motor para funcionar. Beleza? Caso o motor não funcione com o relé e seu protetor térmico, nós podemos ter alta amperagem. Como que vocês vão saber isso? Vocês vão ligar o motocompressor, aprender a ligar o motocompressor, os seus três terminais e testar direto, sem relé e sem protetor térmico, desde que ele não dê partida, gente. Para vocês saberem se ele vai aceitar relé e protetor, certo? Relé e protetor. Então, se ele não está aceitando relé nem o protetor, para vocês saberem se um ou outro está danificado, você vai testar o motor primeiramente direto. Para isso, você tem que ter um alicate que mede amperagem, que chama amperímetro, certo? Esse alicate custa uns 50, 60 reais, mas é de suma importância para quem trabalha com refrigeração. É um aparelho elétrico, eletroeletrônico, né? O que você tem que ter por obrigação para poder executar a parte elétrica do motocompressor, beleza? A partir do momento que você liga o motocompressor e ele aciona, consegue funcionar. Você destacando o auxiliar, você fazendo o contato e destacando o auxiliar, ele vai seguir o seu processamento de trabalho. Só que ele pode estar com alta amperagem e não estar bom. Por quê? Porque a amperagem pode estar alta. Então, dessa forma, você usa um amperímetro para medir a amperagem, para você verificar se está com amperagem alta ou se está baixa ou se está normal, beleza? Estando normal sua amperagem, lá de 1 amperes até 2 amperes e pouco, um motor de refrigeração pequeno, né? De porte pequeno, você vai começando a ter prática e sabendo que a amperagem está normal. A amperagem do motocompressor estando normal, automaticamente você pode já partir para a primeira etapa, colocar o seu relé e seu protetor térmico, beleza? A partir do momento, se ele estiver com o seu protetor térmico e seu relé, mostra que a parte elétrica do compressor está bom, tá? Outra coisa, ele não pode sofrer aquecimento no seu protetor térmico. Se você liga o compressor e a partir de alguns minutos você vê que ele aquece e desliga pelo protetor térmico, então nós temos duas situações. Temos uma situação que pode estar com falta de óleo, certo? Por quê? Por manutenções que foram feitas no período de sua vida, do seu motocompressor, da sua geladeira. Foram feitas várias operações de gás e automaticamente o óleo foi se diminuindo. Então, a falta de óleo, a falta de óleo no motocompressor pode ocasionar o aquecimento no seu protetor térmico e desligar e parar e não estar bom para funcionar, para ter um bom funcionamento para a geladeira. Falta de óleo, certo? Outro fator também que desliga o motor após o seu aquecimento é o desgaste de suas camisas, de seus pistões, certo? Também sofre aquecimento e ele desliga automaticamente. Também os seus enrolamentos elétricos, tá certo, gente? Porque às vezes está com uma amperagem boa, mas a queima dos seus enrolamentos está se iniciando a queima, tá certo? Então, uma queima, vamos dizer, um isolamento de verniz que há nos seus enrolamentos do motor dentro do seu compressor, pode estar se derretendo lá esse verniz. Então, automaticamente, ele está com um pequeno avanço para dar um curto. Então, ele pode também estar esquentando pelos seus enrolamentos lá dentro, beleza? Como também pode estar com um mau contato dentro do seu próprio invólucro, né? Do seu compressor. Pode estar com um mau contato dentro da sua conexão lá dentro, que ele tenha as conexões, não é? Aonde liga setores que... Terminais, não é? Que ligam os terminais internos com os terminais externos, tá? Tem uma tomada, né? E essa tomada também pode estar ali caindo, de tanto levar essa geladeira para cima e para baixo, como ele pode estar corruído por algum ferru de alguma coisa, está com um mau contato e ele está aumentando também a sua amperagem. Também, observar também os terminais, os terminais onde você liga lá, o relé e o protetor térmico também. Ele pode estar enferrujado, certo, gente? Procura sempre limpar ali os três terminais, sempre passa uma lixa ali para deixar bem conectado, que também pode acontecer de estar enferrujado ali nos terminais externos e está também aumentando a amperagem pelo simples fato de estar ali enferrujado. Como também o relé que ali está posto, também pode estar com seus terminais também enferrujados e está aquecendo por um simples fato de não estar tendo condução, né? Condução na sua eletricidade ali nos terminais. Então, procura ver o relé e os terminais também do protetor térmico, se está tudo em ordem, se ele não está enferrujado. Isso aí também pode ocasionar também a queda do seu protetor térmico e a abertura do seu dispositivo e desligando e ligando ele por aquecimento. Tá certo, gente? Outra coisa que também desliga o motocompressor, que muita gente também acaba ficando por nada sem saber o que está acontecendo, é um filtro entupido, né? Geralmente, o técnico tem que examinar essas coisas tudo. Por isso que tem que abrir o sistema, ver se o sistema tem gás, se ele tem fluido dentro, tá certo? Você automaticamente, cortando ou o filtro, ou abrindo o capilar, ou abrindo a entrada da carga de gás, você vai ver se ele tem gás. Se ele não tiver gás, é porque tem fuga, tem micro vazamento por aí. Se ele é um motocompressor que já tem válvula, mostra que já foi efetuada alguma carga de gás, tá certo? Então, você procure verificar as sodas, dá uma olhadinha nas sodas, vê se ela não está uma soda feia, né? Cheia de borra, cheia de caroço, né? Onde pode estar vazando também as sodas, certo? E nas sodas, geralmente, é o que mais dificulta um bom trabalho. Beleza? O que desliga o compressor também? Ele começa a funcionar, e ele desarma pelo protetor térmico também. É o filtro entupido, correto? O filtro, estando entupido, ele automaticamente não flui o seu fluido. Ele fica armazenado, ele fica retido dentro do condensador. E se ele estiver parcialmente também obstruído, ele vai dar vazão muito pouca do seu fluido. O que acontece é que na passagem dele, no ciclo dele, no ciclo do refrigerante, ele não tem um ciclo normal, e é onde que aquece o motocompressor também. Principalmente, ele estando totalmente entupido, ele não vai refrigerar o motocompressor. Ele não vai esfriar automaticamente o motocompressor, e ele vai aquecer, e vai desligar pela proteção, que é pelo protetor térmico. Tá certo, gente? Então, essas operações, é muito importante, quando você vai testar o motocompressor, a sua parte elétrica, beleza? Automaticamente, você cortando o filtro, tirando o filtro fora, o compressor tem que liberar automaticamente a passagem do ar, né? Que aí, no caso, você já tirou a parte do gás, liberando o filtro, arrancando o filtro fora, que tá entupido. No caso, né? Se estiver entupido, aí automaticamente o motocompressor, após o resfriamento, após o resfriamento do motocompressor, certo, gente? Após o resfriamento. Você pode resfriar com um pano frio mesmo, molhado, pra ele poder resfriar com mais rapidez, esperar que ele resfrie bonitinho, para poder ele vir a dar partida normalmente, normal. Aí, automaticamente, ele dando a partida normalmente, você vai verificar que o problema dele é o entupimento do filtro, que tá ocasionando a não partida do motocompressor. Beleza? Então, até então aí, acho que já deu pra vocês entenderem que o motocompressor, ele tem que tá funcionando perfeitamente para você fazer uma carga de gás, pra você começar a executar, realmente, o princípio da carga de gás. Beleza? Qual que é o princípio? O princípio é você saber que está tudo livre, tá? E que o motocompressor não para de trabalhar. Beleza? Primeiro ponto, ele não para de trabalhar, você inicia, então, a carga de gás. Aí, você inicia a troca do filtro, beleza? Troca o filtro, depois, de fazer a operação de limpeza, limpeza, tá certo? Qual que é a limpeza? A limpeza, gente, do sistema vai adivinhar de vários fatores. Primeiro, se o motor estiver bom, ele não queimou. Beleza? Então, aí, não requer uma grande limpeza com, 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 aí, repair, que é o produto químico que se coloca dentro hoje para poder fazer a limpeza. Exato? Para me fazer essa limpeza, eu tenho aí no canal, beleza? Você vai usar apenas o gás 134A. Ai, está me enxonando agora, gente. É 134A, certo? Que é o mesmo refrigerante que eu uso, que nós usamos na geladeira. É comum, tá? Comum, eu digo, porque agora nós temos um gás aí que é inflamável, né? Que eu, praticamente, eu, me parece bem pouco por aqui, mas quando aparece, é, eu já, eu prefiro arrancar até o motocompressor do R600 e botar um do R134, 144A, que é menos ofensivo, né? Que se você sabe, é gás inflamável, é muito perigoso, tá bom? Então, eu acho que esse gás, eu procuro, é, não falar sobre ele, mas, vou falar um pouquinho, é muito perigoso, porque ele é inflamável, né? Então, não sei se, posteriormente, aí, no passar do tempo, se essa geladeira com R600 vai começar a pegar fogo aí dentro das casas, não sei dizer, mas eu acredito que é bem perigoso e que eu acho que deve ter, é, é, nós temos que ter, né, uma segurança no produto que está dentro de nossa casa. até mesmo, para fazer a manutenção, aí, qualquer técnico, tem que tomar muito cuidado com R600, e, sabe como que é? Nem todos vão ter o mesmo, o mesmo cuidado. Então, tem pessoas aí que já estão se queimando com esse gás, e ele, eu acho que, eu acho que não devemos, é, optar por, por usá-lo. mas, enfim, a tecnologia é para que a geladeira tenha durabilidade cada vez menos, tanto é que estão aí vendendo motores aí, né, é de todas as marcas aí com garantia apenas de três meses de garantia, né, coisa que é um absurdo, três meses de garantia não serve para quase nada, né, sendo que eu conserto aqui e dou um ano de garantia, certo aí? No meu canal, eu estou aqui na, na, na estrada Gentil Pérez, 464, litoral sul paulista, Itanhaém, a três quadras da rodoviária, e quem tiver dúvida pode vir pessoalmente aqui e procurar com os próprios meus vizinhos e saber, né, que a garantia realmente eu dou de um ano, mesmo porque, mesmo que o motor tenha três meses de garantia que é um absurdo, é uma ladruagem, né, de dinheiro brasileiro e estrangeiro, eu acredito que está no mundo todo essa mesma porcaria de garantia aí, tá bom? Que de repente, de repente, dependendo do local, se for um lugar turístico, quando a pessoa for usar a geladeira, já ficou parada lá mais de três meses, quer dizer, perdeu a garantia com geladeira parada, né, é um absurdo, é um absurdo essa garantia aí, beleza? Então, gente, vamos falar um pouquinho da parte elétrica, o termostato é uma coisa eficaz, até hoje, eu não conheço uma peça tão barata que realiza um trabalho eficaz, sem maiores problemas, e sem maiores problemas, até de você saber o defeito dele, porque o termostato, ele liga e desliga o equipamento, simplesmente, qual é a função dele? Ligar e desligar o equipamento, na hora precisa que dá o seu resfriamento em sua geladeira, então, a melhor maneira de, até hoje, não inventaram nada melhor que a função do termostato, liga e desliga, beleza? Agora, eles colocam resistência na geladeira, querem fazer uma geladeira econômica, mas eu não sei como, é, que é possível, né, na Frost Free ter uma resistência elétrica, onde essa resistência elétrica é, o trabalho dela é para descongelar e para não ter o problema de, é, furar a geladeira, na verdade, e também, é, desobstruir, é, pela, pelo descongelamento manual, né, normal, então, a própria Frost Free é uma invenção bem bacana, só que, a invenção, é, não aprovo, não aprovo, porque usa resistência, e aí sabe que a resistência, tanto ela queima, como também, causa uma energia a mais, somada a do compressor, um gasto bem elevado, não é, então, eu não concordo com esse tipo de, de funcionamento, eles podem sim, usar um outro tipo de funcionamento, usando o próprio, a própria alta, alta pressão, que é bem aquecida, para que possa funcionar como, é, descongelamento, isso, teria que entrar, né, os engenheiros aí, inteligentes, em ação, para criar, uma válvula, barata, principalmente, porque, ah, mas não é barata, ah, mas não é barata, é muito caro, essa válvula, e criar um sistema, que pudesse, que pudesse acontecer, esse descongelamento, ou uma outra maneira, inventar uma outra maneira, para se descongelar, sem precisar usar, tanta tranqueira, e tanta tecnologia, que é um absurdo, de caro, encarecendo a geladeira, e, e também, encarecendo também, é, tudo aquilo, que o, o povo, em geral, paga, para ter um aparelho, bom em casa, e, pelo preço, acessível, e, e, uma maneira, que não fique, é, com o aparelho, quebrado, dentro de casa, em pouco tempo, certo, o que, nós, dá aqui, placas, é a parte, bem cara, da geladeira, tanto é, que temos, placas, em geladeira, que custa, mais, de mil, reais, uma placa, tanto, da frente, na porta, como, lá embaixo, lá próximo, do motor, são placas, muito caras, e, sem condições, de, de a pessoa, até, comprar, e trocar, tá certo, gente, então, isso aí, que vocês, tem que tomar, muito cuidado, bom gente, eu, já, bati uma hora, e, como eu disse, para vocês, eu, vou fazer live, de uma hora, todas as vezes, que eu entrar, para não ficar, muito alongado, espero, que eu tenha ajudado vocês, em alguma coisa, nessa live, e que, para que a próxima, eu possa, estar dando dicas, também, muito legais, para você, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e, fica com Deus, e, até a próxima live, valeu, muito obrigado, ao meu filho, Marcos, Marquinhos, né, é o meu filho, né, muito calor, muito calor, pai, muito calor, daqui, já choveu, demais, agora, hoje, já tarde, choveu bastante, e, obrigado, a Laer, Júnior, obrigado, obrigado, mesmo, até a próxima, valeu, ok, tanque, o camão, good night, good morning, good bye, good bye, obrigado, obrigado, Brasil, e ao planeta, até a próxima live, valeu, bye bye, bye bye, obrigado, fique com Deus, e acompanhe nossos trabalhos, que eu vou ter muito mais, para mostrar para você, e muita criação, e invenção, que vem aí pela frente, obrigado, por ter ajudado no meu canal, o canal está aí, tendo, um, um bom reconhecimento, do planeta Terra, e do Brasil, certo, não se esqueça, se inscreva no canal, esteja conosco, estamos juntos sempre, ok, Brasil, ok, planeta Terra, obrigado, e até a próxima, valeu, um beijo, de Marcos Mestre, para todos vocês, obrigado, 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 mesmo, valeu, obrigado, obrigado, filho, fica com Deus, valeu, valeu,